E aí, já tem ideia do que significa concubinato? Concubinato? Sei lá. É coisa assim de casal? Alguma coisa combinada, né? Eu sei que tem na Bíblia e tudo mais. Eu vou ser sincera, eu não sei. A explicação é do nosso especialista jurídico, professor Togginho. Concubinato é uma relação extraconjugal, ou seja, mantida fora do casamento. Mas atenção, não confundir com união estável, situação em que as pessoas são livres para se casar. No concubinato, pelo menos um dos envolvidos já é casado.